A mancha produz tintas orgânicas feitas de pigmentos vegetais, como cacau, urucum, açafrão, erva mate. A gente pega pigmentos da natureza e transforma numa tinta 100% atóxica, pronta para uso, para arte, terapia e diversão. Por serem feitas por pigmentos vegetais, as tintas podem ser utilizadas para diversos fins. A gente costuma dizer que elas são feitas para livre experimentação. Elas têm aroma, textura de cada pigmento. Então elas têm o cheirinho do cacau, a textura do urucum. Isso permite que as crianças desenvolvam suas capacidades psicomotoras, com atividades lúdicas e criativas. Hoje em dia, a mancha já distribuiu mais de mil potes para crianças de todas as idades. Desenvolvemos inúmeras atividades em parceria com escolas particulares e públicas. Inclusive, desenvolvemos diversas dessas atividades em parceria com as escolas municipais para crianças autistas, que carecem desse material como um estímulo sensório-motor. Promover a infância através do uso de tintas orgânicas é também promover um mundo melhor para as novas gerações. Quanto mais crianças tiverem acesso a esse material que promove sustentabilidade, arte, consumo consciente e alimentação saudável, melhor. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, conheça o nosso Instagram Mancha Orgânica e saiba como ter também os nossos potinhos em casa.